São Tiago, capítulo 1, versículo 22 Sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos Palavra do Senhor, graças a Deus Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo Mas o intuito dele é abençoar a tua vida em nome de Jesus Eu comecei aqui com São Tiago Dizendo que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra Mas precisamos ser praticantes da palavra Porque nós estamos no mês de setembro E você sabe que setembro é o mês da Bíblia Gostaria que você soubesse que essa celebração não é uma celebração universal Não é o mundo inteiro que celebra setembro, o mês da Bíblia Hoje, o mês da Bíblia é celebrado no Brasil Em vários países da América Latina e alguns países da África Sobretudo os países de língua portuguesa Providencialmente, setembro é o mês da Bíblia Porque também, no dia 30 de setembro, a igreja vai celebrar um grande doutor da igreja Que é São Jerônimo Ele, religioso, na sua vida eremítica, de um currículo invejável Escritor, tradutor, teólogo, um conhecimento fantástico Dedicou do ano 386 até o ano 420 Mais ou menos 35 anos A tradução da Vulgata A primeira Bíblia traduzida para o latim Onde ele morreu ali na casa dos seus 80 anos Então é uma vida longa, dedicada à organização e à tradução da palavra de Deus A famosa Vulgata É a primeira Bíblia conhecida no latim trazido a nós Na linguagem da igreja E nós celebramos esse grande santo no dia 30 E celebramos em setembro inteiro a palavra Gostaria de pedir a você um destaque especial Nesse mês de setembro, a palavra de Deus Por quê? Na verdade, esse destaque deveria ser todo dia Quem tem acompanhado as minhas pregações Sabe que eu tenho feito uma grande campanha Para que as pessoas abandonem um pouco o celular E dê mais atenção à palavra de Deus Menos celular e mais Bíblia A vida é corrida E quando a pessoa vai vendo uma coisa e vai vendo outra Ela se perde Quando ela vê, ela fica distante do conhecimento da palavra A Bíblia é perfeita Ela é um manual de instruções Que contém todas as coisas que você precisa Você quer saber como ser bom pai? A Bíblia tem educação de filhos Você quer saber como ser bom marido e boa esposa? A Bíblia tem os detalhes de como ser um casal perfeito Você quer saber como fechar bons negócios? A Bíblia trata de bons negócios A Bíblia trata de amizade A Bíblia trata de afetos A Bíblia trata de caráter A Bíblia trata de vida financeira A Bíblia trata de administração de vida A Bíblia trata de fundação, de construção A Bíblia trata de terrenos, de casas, de alicerce A Bíblia trata de tudo Se você abandonar um pouco o doutor Google E pegar a santa palavra de Deus Você vai descobrir nela e degustar nela Tudo aquilo que você precisa Como um grande manual de sobrevivência Ok? Por que ela é isso tudo? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre E Jesus é a palavra É o verbo encarnado Então a palavra também é a mesma Ontem, hoje e sempre Aquilo que Jesus ensinava Há dois mil e poucos anos atrás Nós pregamos hoje com a mesma veracidade Com o mesmo efeito E as pessoas sentem a mesma coisa nos dias atuais E se Jesus não voltar Daqui a cem anos Nós pregaremos os mesmos textos Com a mesma veracidade E as pessoas sentirão os mesmos efeitos E ela será atual para daqui a cem anos É perfeito o sentimento da palavra Eu me recordo agora dos discípulos de Emmaus Conversando entre si E um dizendo para o outro Não é verdade que o nosso coração queimava Quando ele nos ensinava as escrituras Então quando Jesus ia falando da escritura Das profecias Da palavra para eles O coração deles queimava É isso que a gente sente Quando a gente lê a Bíblia Estuda a Bíblia Escuta a Bíblia E graças a Deus nós somos conhecidos pelo Brasil Como os católicos que pregam a palavra Fomos honrados e prestigiados Por muitos sacerdotes Pregadores Pessoas que passaram a nos respeitar Por causa do nosso conhecimento da palavra Irmãos evangélicos Protestantes Que nos seguem Que nos admiram Que passaram Alguns até voltaram Para a igreja católica Por causa da pregação autêntica Então aqui na nossa comunidade Nós temos essa paixão louca Pela Bíblia Tudo que nós fazemos Nós fazemos com a palavra Munidos numa palavra Confirmados na palavra Diante de uma palavra E nesse mês de setembro Nós queremos convidar você A fazer essa experiência também Da palavra Você pode Então reserve um lugar especial Na sua casa Faça um altazinho Uma vela Um castiçal Uma flor Deixe a sua Bíblia aberta Quem sabe você consegue Começar a partir desse mês da Bíblia Cinco minutinhos Aumenta para dez Para quinze A leitura da palavra Não sabe por onde começar Vai no evangelho do dia Acompanhe a liturgia do dia E eu tenho certeza Que essa palavra Vai criar vida Na sua casa Quando a gente começa a ler Parece que é tudo muito difícil Por quê? Parece ser literal Histórico Mas quando a gente quer Depustar Como diz o profeta Ezequiel Quando você come aquele rolo Parece ser indigesto Quando está na boca Parece que está amargo Mas quando entra dentro do estômago É doce Como o mel Então você pode Ir degustando Essa palavra Comendo Digerindo E o próprio Deus Dará sabedoria E derramará O seu espírito Para que saia do literal E crie vida Para que os textos Vão pulando na sua frente E entrando dentro de você Como lição de vida E graça espiritual Ok? Algumas coisas nos destacam aqui Catecins da Igreja Católica Parágrafo 104 Na Sagrada Escritura A Igreja encontra O seu alimento Olha aí O Ezequiel Comendo rolo Se alimenta Da palavra Na Sagrada Escritura A Igreja encontra O seu alimento E a sua força Então Apoiado na palavra Na palavra A Igreja encontra Sua força E seu alimento Olha aqui Segundo Timóteo 3,16 Toda a Escritura É inspirada por Deus Ela é útil Para ensinar A Bíblia ensina Para repreender Repreende Corrige E forma na justiça Por ela Ela A palavra O homem Se torna perfeito Capacitado Para toda a obra Então Como ela é A palavra de Deus Ela ensina Repreende Corrige Forma na justiça E através da palavra O homem fica perfeito Perfeição é santidade Ele abre-se Ao novo De Deus A tudo E se torna capacitado Para toda a boa obra Documento Dei verbo A Santa Mãe Igreja Segundo a fé apostólica Considera como santos E canônicos Os livros Do Antigo Testamento E do Novo Testamento Em todas as suas partes Porque é a palavra De Deus Inspirada Pelo Espírito São João Paulo II Nosso querido Papa Seja a nível Pessoal Familiar E até profissional Olha o que eu disse Tem gente que assusta isso Dizendo que na Bíblia Tem dicas De administração De vida financeira De profissão Tanto é que hoje Está cheio de coach Por aí Cristão Dando palestras Em empresas Usando textos bíblicos E olha o que o Papa João Paulo II Diz O São João Paulo II Seja a nível Pessoal Familiar Ou até profissional Estejam sempre Em perfeita Sintonia E harmonia Com a palavra De Deus Porque tudo Que precisamos Contém Na Sagrada Escritura Fantástico Né? Ou não? São Francisco Dispensa comentários Ler a Escritura Significa pedir Conselho a Cristo Nós já falamos disso Em outros vídeos Ensinando você A como orar Abrir a palavra Tirar confirmação Né? Respostas Que você precisa Para decisões na Bíblia E agora São Francisco Está nos dizendo Que ler a Escritura Significa pedir conselho Para Cristo Tudo que você precisa Na Bíblia Tem uma saída Uma dica Uma porta Uma palavra Para você Santo Ambrósio A palavra Desceu do céu Afim de que na terra Que antes era deserto Passasse a produzir Frutos Que interessante O que Santo Ambrósio Está dizendo Não é nada diferente Do que o profeta Isaías diz Que a palavra de Deus Sai do céu Como a chuva Que vem Rega a terra Ela não volta A chuva Não evapora A água Para o céu Sem produzir o fruto E é isso que Santo Ambrósio Está dizendo A terra Ela deserta Deus mandou A sua palavra Para fecundar A terra E essa palavra Fez da terra A deserta Frutificar E a palavra Volta para Deus Então tudo aquilo Que é proclamado Proferido Pregado Ministrado Sobre a sua vida E você toma posse Aquilo que era deserto Gera vida São Jerônimo Aquele do dia 30 Que traduziu a Bíblia Vulgata Para o latim Desconhecer a escritura É desconhecer a Cristo Logo Conhecer a escritura É conhecer a Cristo Se você quiser conhecer Jesus Cristo Você precisa conhecê-lo na palavra Degustar Ouvir Participar Fazer a experiência Tá Moisés Você é pregador E quem não é pregado Gente Eu não estou falando para pregadores Eu estou falando de todo ser humano Batizado A Bíblia é o manual do dia a dia O que você faz com o celular Deveria fazer com a palavra É o dia a dia Agora é como um namoro Se você pega Na Bíblia Uma vez na vida Não tem laços Não tem intimidade Se pega mais vezes Se pega três vezes na semana Se pega todo dia Cinco minutos por dia O literal Vira espiritual Cria vida E entra dentro de você Então você precisa começar Começa Fazendo a experiência Dê atenção Você que não tem Bíblia ainda Compra uma Bíblia Já virou o bordão meu Das pregações Vira para quem está no celular Cadê sua Bíblia? Até hoje a gente não entende Como é que a pessoa Dá mil reais no celular E não comprou uma Bíblia De 35 ou 40 Então comprou uma Bíblia Começa a manuseá-la Começa a degustá-la Peça ao Espírito Santo Que vai te dando A revelação da palavra Presta atenção Nas liturgias do dia Vai montando O seu quebra-cabeça Vai criando intimidade Porque ela vai saindo Do literal Da literatura E vai criando vida E vai enchendo O seu coração De alegria Que com certeza Como os discípulos De Emmaus disseram A palavra de Deus Vai queimando O nosso coração Viva a Bíblia Viva o mês de setembro Viva você Que vai Se deliciar Da palavra Viva São Jerônimo Que traduziu a Bíblia Para o latim E nos ajudou Tremendamente E viva a Igreja Católica Deus te abençoe